Olá pessoal, concluímos agora uma ótima reunião com o Cartão Elo. É uma das marcas de cartões de crédito mais importantes do país. Nesta reunião nós definimos o Parque do Ibirapuera. A fonte do Parque do Ibirapuera, que está desativada há vários anos, vai ser recuperada integralmente, financiada pelo Cartão Elo. E dia 21 de agosto a fonte estará funcionando com um grande espetáculo de som e luz. E vai ficar permanentemente disponível para a cidade no parque mais querido de São Paulo. O Parque do Ibirapuera. Estamos também discutindo a revitalização do Mercadão. Mercadão na área central da nossa cidade. Projeto que ainda vai avançar em uma próxima reunião. E muito em breve nós poderemos anunciar o que vai acontecer nesse programa de revitalização do Mercadão Central. Mas é assim, em parceria com o setor privado, criando alternativas, modernizando e com criatividade, fazendo São Paulo acelerar.